A gente está muito feliz aqui comemorando o seu aniversário Obrigado por ter escolhido a nossa família A gente te ama muito, muito mais que o infinito, tá bom? Que você seja muito feliz e Deus te abençoe sempre Amém Essa pérola que tanto os enches de felicidade, os sorrisos, os ativantes, a sua risadinha E essa evolução incrível E o que você quer na nossa família? Muito bom, tá? Estou aqui hoje participando do seu primeiro aninho Muito feliz pelas suas conquistas Com tudo que você já conquistou até agora E é uma alegria para a vovó ter você na minha vida Para poder curtir bastante momentos juntos E é uma alegria para a vovó ter você na minha vida Isso é me Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Yeah, oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Another round of bullets hits my skin We'll fire away across the day I won't let the sharks sink in We are bursting through the barricades And reaching for the sun We are warriors Yeah, that's what we've become Yeah, that's what we've become Oh, let them break me down to dust I know that there's a place for us Oh, we're glorious When the sharpest words wanna cut me down And the sharpest words cut me down And the same blood when it's down and out And the blood's down and out I am free, I am rude I am who I meant to be This is me Look out, cause here I come Here I come And I'm watching onto the feet I go I'm not scared to be seen I make no apologies This is me Oh, 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 oh Gonna show up these words when they cut me down I'm gonna send to them, gonna drown them out This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be This is me This is me